Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como o Elinaldo falou, nós já iniciamos, na verdade, o estudo de viabilidade de implantação de previdência para o município de João Câmara. Vou me apresentar, meu nome é Adriano Silva. Nós já atuamos com previdência há mais de 10 anos. O único custo que a prefeitura tem com a previdência é na hora de implantá-la. Ele contrabocha para fazer o estudo. Se a partir daqui for avançar, ele vai contratar a gente para fazer a implantação. Não é isso, Elinaldo? Vai contratar a gente para fazer a implantação, se avançar com esse assunto. Então esse é o único custo que a prefeitura tem é implantar. Depois que implanta, ele passa a ter a economia. Está certo? Então se ele pagar R$22,00, por que ele não consegue pagar R$11,69? Claro que ele vai ter uma facilidade de pagar. Está certo? O estudo aqui apontou R$11,69 para o patronal. Está bom? Esse estudo, vou explicar um pouquinho dele. Está bom? Toda previdência, em média, ele começa com 11% mesmo. Aqui tem um pouquinho maior, dos menor, mas faz diferença pouco. Mas, além do patronal, é obrigatório a previdência aprovar um plano de amortização do déficit atuarial. Porque toda previdência tem um déficit. Está certo? Eu vou explicar isso para vocês. E isso é o grande causador de medo das pessoas. Quando pensa em déficit, pensa logo em quê? Em dívida. Pensa logo no bombo, né? E eu escuto muito isso, gente, de sindicalistas, inclusive. Porque eu fui na internet, fui no site da previdência, eu vi lá que das 2.500 previdências que tem, 80% está deficitária. É muito comum isso. Mas é claro que ela vai estar deficitária, gente. Ela nasceu agora, nasceu hoje. Como é que ela não vai estar deficitária? Eu não arrecadei um centavo de ninguém ainda. Como é que eu vou pagar um benefício se eu não arrecadei nada? Ela é deficitária. A projeção atuarial para amortizar o déficit é ao longo dos próximos 35 anos. Então, se eu passar 35 anos indo no site da previdência, acompanhando se está deficitário ou se está gravitário, eu vou passar 35 anos vendo que está deficitário. O que eu não posso confundir é déficit atuarial com rombo na previdência. O que é o déficit atuarial? O déficit atuarial é uma reserva matemática. É um déficit técnico. Um exemplo. Aqui são 769 servidores efetivos. Eu não lembro bem do estudo. Vamos lá, 760 servidores. Então, no estudo atuarial, eu tenho que dizer quanto eu preciso para custear a aposentadoria de 760 pessoas. Não só a aposentadoria, mas também a pensão dos familiares. Então, vamos supor que o déficit atuarial de João Câmara deu 120 milhões. É como eu falei. Se eu me plantar previdência hoje, o meu patrimônio é zero. Eu não arrecadei nada de ninguém ainda. Quando for no final de 2018, eu já vou ter mais de 5 milhões em conta. Então, o meu déficit atuarial caiu de 120 milhões para 115 milhões. Porque eu já tenho 5 de patrimônio. Entendeu? Professor Deca. Então, o professor Deca se aposentou. A gente fez o processo da aposentadoria dele. A gente manda para o tribunal de contas. O tribunal de contas julga o processo legal. A gente está em casa do compreve do processo do professor Deca. Então, o INSS vai devolver os 5 últimos anos de contribuição do professor Deca. Corrigidos com os juros do fluxo pro rata. Então, o seu boletim deu R$ 95 mil, R$ 100 mil de contribuição do professor Deca. Aí, como eu falei, não vai devolver para ele, não. Vai devolver para o fundo de previdência. Para que o fundo de previdência possa pagar os mesmos que o salário dele enquanto ele é aposentado. Ou se deixar os seus dependentes. No próprio atuarial, que é refeito no momento, é como eu falei. Eu fiz um estudo atuarial com um patrimônio zero. A gente fez um estudo para começar. Quando for no final de 2018, esse estudo obrigatoriamente tem que ser refeito. Então, se a gente plantar agora e começar em janeiro, quando for no final de 2018, eu já tenho arrecadado mais de R$ 5 milhões da contribuição de vocês e do repasso da prefeitura. Então, a minha realidade vai ser diferente. O meu patrimônio não é mais zero. O meu patrimônio é R$ 5 milhões. Se o gestor atual, ou se fossem os gestores, não tiverem a consciência da responsabilidade de fazer essa rotatividade, o que é que acontece? O déficit atuarial, ele aumenta. Por que ele aumenta? Vamos colocar, hoje são R$ 760. Vamos supor que até 2019, a gente está aposentando 100 pessoas. O que é que vai ocorrer? Eu vou perder como previdência, vamos supor que eu sou a previdência, né? Eu, como previdência, vou perder 100 contribuintes. E vou aumentar a minha despesa pagando 100 aposentados. Eu até, acho que eu comentei com o Arinaldo ali, quando ele estava jantando. Ele disse, Arinaldo, tem que ter a reposição. Por quê? O estudo atuarial, ele é feito na regra de um para um. Ou seja, em 2017, para manter os serviços básicos, eu preciso de 760 pessoas. Quando for daqui a 5 anos, 10 anos, eu tenho que ter no mínimo aí umas 900 mil pessoas. Não é? Ou 900 ou 1.000 efetivos para manter os serviços básicos. O concurso é a melhor coisa que pode acontecer com o regime próprio. Por quê? Vamos usar o exemplo que eu falei. Vamos supor que daqui para o final do mandato, esse primeiro mandato de 2020, a gente tenha 100 aposentados. Não é verdade? O que é que acontece? Eu tenho que, no mínimo, ter a sensatez de abrir um concurso, no mínimo. O correto é sempre abrir a mais. Mas vamos colocar, no mínimo, eu tenho a obrigação de recorrer esses 100. Aí o que é que acontece? Eu vou estar criando uma rota de equilibrado. Por quê? Eu vou estar colocando no serviço público 100 pessoas que vão se aposentar quando? Daqui a 25, 30, 35 anos. Vocês entenderam? Então, quando essas pessoas, essas pessoas vão estar contribuindo para pagar a aposentadoria dos que estão na ativa hoje. Quando esses 100 que entraram, foram se aposentar, vou falar uma coisa chata. Mas muitos que estão aposentando, vão estar morto já. Então, existe a rotatividade. Morre um, vai entrando o outro. Se aposentar um, vai entrando o outro. Então, o concurso público é peça fundamental. Não vamos depois dizer aí, para me chamar de mentiroso. Aquele menino veio e disse que todo mundo é integral. Não, não é. Por quê? Existem regras que são proporcionais. Por exemplo, a aposentadoria é proporcional por idade. Por exemplo, é proporcional. Então, o homem, se o homem tiver 65 anos de idade, tiver 10 serviços públicos, ele pode se aposentar. Ele vai se aposentar integral? Não. Ele só tem 10 serviços públicos. Ele vai ser proporcional ao tempo que ele tem trabalhado. E que não é todo mundo que é integral. Existe invalidez, por exemplo. Existe invalidez que dá direito à integralidade. De acordo com a gravidade da doença. É um câncer ou seja, é verdade. Isso, tem doenças que dão integralidade. Mas tem doenças que dão proporcionalidade. Mas que não tem mais vontade. Da mesma forma compulsória. O cara pode completar 75 anos, mas ele em total, não sei se o público só tem 25 contribuição. Vai ser proporcional. Existem regras de aposentadoria que vão para a média aritmética, nas outras contribuições. Eu acho que eu vou falar disso aí também. Então, eu vou depois falar para vocês as únicas duas regras que dão direito à integralidade e paridade. Tá bom? A demanda é me chamar de micro, viu gente? Cuidado aí. Não é todo mundo. A grande maioria de vocês, que já tem todo o tempo de vida pública, tem direito. A grande maioria tem direito à integralidade e paridade. Mas não são todos. Existem algumas exceções. Como eu falei, proporcional à autoridade, compulsória, alguns que vão para a regras de transição. Esses podem ser proporcionais. Esses vão para a média aritmética das 80 e 40 contribuições. É feito um cálculo. Se der o valor do salário que você recebe na artigo, maravilha. Se der abaixo, vai ficar um pouco abaixo. Só não pode ser menor que o mínimo, que é impuncional. Tá bom? Então, assim, seria hipocrisia de nossa parte chegar aqui e dizer que toda previdência dá certo. É uma maravilha. Tá bom? É como eu falei. Se você tem a sua casa e você não administra bem as suas contas, não vai prestar no final do mês. A mesma coisa é uma previdência. Só que em uma amplitude muito maior. Tá bom? Hoje, no estado, existem 12 municípios com CRP válido. O que é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque se de 40 só 12 estão válidos, alguém está gerindo mal. Alguém está administrando mal. O grande problema, quando se abre um mercado no estado, é que da mesma forma que chegam algumas empresas que têm um caráter de responsabilidade, chegam também muitos aventureiros que vão querer ganhar o dinheiro. A gente tem, graças a Deus, um diferencial que é, no mínimo, de 15 em 15 dias, a gente passar um dia no cliente atendendo, ensinando, capacitando. O nosso suporte é online. A gente está sempre junto com o cliente. Isso é bom porque a gente capacita as pessoas que vão trabalhar na previdência para que elas aprendam e entendam o que estão fazendo. Ao contrário de alguns outros exemplos que a gente vê, o pessoal vende quatro meses, passa meses sem vir. E é um assunto muito cuidadoso. A previdência, eu costumo brincar e dizer que a previdência, ela é uma mini prefeitura. Por quê? Ela tem as mesmas obrigações que uma prefeitura tem. A gente tem folha de pagamento, a gente tem contabilidade, a gente tem jurídico, a gente tem que mandar o C.A. em fiscal por um lado de contas de dois em dois meses, a gente tem que mandar o C.A. em DP todo mês. E ainda digo mais, a gente tem que prestar contas anualmente, a gente presta contas no Tribunal de Contas. E ainda mais, a gente além das obrigações junto ao Tribunal de Contas, a gente tem uma responsabilidade maior junto ao Ministério da Previdência. Porque além das obrigações com o Estado, a gente também tem com a União. Então, a gente tem vários documentos que temos que, periodicamente, estar enviando ao Ministério da Previdência. O dinheiro arrecadado de vocês, as contribuições, elas têm que ser investidas. Tá bom? Então, todo mês, a gente tem que mandar um documento ao Ministério da Previdência mostrando a rentabilidade do dinheiro de vocês. Se a gente desenquadrar o tipo de investimento, o município já fica pendenciado. Em dois em dois meses, a gente tem que mandar os comprovantes de repasse. É um documento onde o prefeito assina, comprovando que está repassando a contribuição previdência de vocês e o gestor da Previdência assina comprovando o que recebeu. Então, de dois em dois meses, a gente tem que mandar esses comprovantes. E sem ser mesmo contábeis, anualmente, a reavaliação atorial tem que ser refeita. Tá bom? Enfim, são muitas obrigações.